Um corpo, que a gente é um corpo, não somos vários corpos, escritualmente falando, né? Somos vários erros que formam essa corrente de fé. Todos nós planando para recretir no sucesso da igreja do Jardim São Pedro. Então a gente tem que continuar em oração, a gente está clamando. Por isso vale a pena dia 31 ir para o monte, né? Você não vai viajar, você não vai para nenhum encontro, os seus encontros são no Natal, são antes ou são depois. Então dia 31 vale a pena ir, é um dia, né? Não é nem um dia que a gente vai, a gente fica lá no máximo 12 horas. É muito! São 12 horas, uma hora para cada mês, dos 12 meses de 2024, que a gente vai profetizar. Amém, queridos? Então todos sempre tem que levar para o ato profético, né? A gente não é crente, é cristão. Então todos os nossos atos são proféticos. Ficaremos lá novos, agora é muito tempo. É nada, a gente tem 12 meses pela frente. Então profetiza cada hora a tua monte. Um mês de vitória para a tua vida, né? E isso que eu estou falando é bíblico. Quando Moisés falou, escolhe aí um líder de cada tribo e entra na terra prometida. Está indo no Deus. Eles entraram e ficaram 40 dias lá na terra prometida. 40 dias é muito tempo? Depende. Eles voltaram de lá para cá, viram que o que Deus falou era real. O que Deus falou realmente era uma terra que manava leite e mel, um cacho de uva, que dois homens vieram trazendo, carregando, né? Porém, o que aconteceu? A promessa de Deus era verdadeira, mas os homens não tomaram a posse, né? Doze homens só foram atrás de uma vida de vocês. Eles ficaram 40 anos no deserto. Quem está entendendo aí o mistério de Deus? Então, cada dia que eles ficaram lá para observar que a promessa de Deus era real, eles viram, mas voltaram colocando dificuldade. Não, a gente é pequeno, a gente é fraco, os homens lá são gigantes, os homens lá são poderosos, a gente vai morrer. Acontece que Deus já tinha destruído o Egito inteiro, ninguém matou. Nenhum exaereta deu uma espadada, Nenhum exaereta deu um tiro de flecha sequer. Deus acabou com o Egito inteiro. Sem isso, tem que dar uma rasteira em alguém. E agora eles estão falando, a gente não vai lutar, a gente não vai vencer. O mesmo Deus que derrotou o Egito inteiro, poderia ter, poderia não, derrotou a terra progente inteiro. Então, a gente tem que continuar crendo que não é a minha mão, não é a tua mão, não é meu braço, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é o meu conhecimento, é Deus, é o seu amor. Quem não crê? A quantidade que você não crê é a quantidade de luta que você passa. A quantidade que você crê é a quantidade de vitória que você fez. A Bíblia, né? Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Caleb, com 84 anos, Deus conservou ele. Porque ele creu, com 84 anos, parecia que ele tinha 40. Estava forte, bonitão. E falando, se é pra arrebentar na pancada lá, nós vamos. Se é pra sacar a espada, nós vai. Cheio da coragem, cheio da fé, cheio da cresça. Então, creia até o fim. Fique firme até o fim. Fique espiritual até o fim. Quem quiser morrer, que morra. Quem quiser desacreditar, que desacredite. Quem quiser perecer, que pereça. Eu não vou perecer. Eu não vou falar glória, Deus. A Bíblia tá cheia de exemplos que a maioria pereceu e a minoria pereceu. Saiu do Egito milhões de israelitas. E dos que saíram do Egito, só os dois que estavam no Egito. Deus vai e Caleb entrou. Entraram milhões. Mas é dos filhos dos filhos que entraram na terra prometida. Amém? Então, eu não me abalo. Não se deixe abalar. Não viva pelos teus olhos. Viva pela fé. Quem vive pela fé, não vai... Não se deixe abalar. Man. É e aí?